Oração a Santa Inês Ó Dulcíssimo Senhor Jesus Cristo, fonte de todas as virtudes, amigo das almas virginais, vencedor fortíssimo das ciladas dos poderosos, severíssimo extirpador de todos os vícios, lançai propício vosso olhar para a minha fraqueza, e pela intercessão de Vossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria e de Santa Inês, concedei o auxílio da Vossa Divina Graça. Fazei que eu saiba valorizar todas as coisas terrestres, sem deixar de amar aquelas celestiais, resistir aos vícios e nunca consentir nas tentações, seguir constante na virtude, fugir aos prazeres, chorar os pecados cometidos, afastar-me as ocasiões de pecado, evitar as más companhias, tratar com os bons e perseverar no bem, para que, com o auxílio da Vossa Graça, mereça possuir a coroa da vida eterna, com Santa Inês e com todos os santos, por toda a eternidade, no Vosso Reino. Amém. Oremos. Vinde, Espírito Santo, e iluminai a nossa vida, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém.